Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, já vai deixando teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, porque gente, aqui tem vídeo top bagaraio. E hoje eu vou mostrar uma coisa meio que bizarra pra vocês e provar que a Skynet tá vindo, mano. Os robôs vão dominar o mundo, velho. Meu Deus do céu, tem uma inteligência artificial, uma EA, como eles chamam, né? Que, mano, ela desenha o que tu pensar, o que tu escrever ali, ela vai fazer o desenho. Mano, o negócio, não tem noção? Você manda, vai escrever. Vou mostrar pra vocês como faz o site e tudo mais e essa bizarrice, mano. Meu Deus do céu. Enfim, vem comigo, deixa o like, se inscreve no canal e já me segue no Instagram, Arroba Rafa Nunes com SZ aparecendo aqui basicamente, mano. Segue nós lá, antes que a inteligência artificial raqueia e tudo. Enfim, mano, fim do mundo. Então, gente, partiu pro vídeo. Galera, já estamos aqui no site e se chama Mid Journey. Mano, simplesmente o negócio já parece o negócio do Matrix, né? Tecnicamente, resumidamente, é uma inteligência artificial que ela meio que já viu todas as imagens do mundo e ela consegue fazer a imagem que você falar. Então, você vai clicar aqui em Join the Beta e vai abrir o Discord. Sim, vai abrir o Discord, você vai aceitar e daí você vai conseguir participar. Então, eu vou mostrar pra vocês, então vem comigo. Galera, a gente já está aqui. Quando vocês clicam em Join the, não sei o que, que eu acabei de falar, mas eu esqueci a palavra, vai aparecer essa tela aqui pra gente entrar em New Ribs 58, New Ribs 28, 88, enfim. Você só vai vir aqui, ó, botar barra, Imagine, aqui ó, Imagine, clicar aqui, ó, e você vai escrever o que você quer. Por exemplo, quanto mais coisas, detalhes você botar, mais inteligência artificial vai fazer o que você pediu. Por exemplo, aqui, ó, YouTube Influencers Ready, o que mais que a gente pode botar? Botei, ó, YouTube Influencers RGB, Color Technology, Filter World, Paisagem, não sei, mano, a gente pode botar qualquer coisa, vocês entenderam isso? Tipo, Gamer, vou dar Enter. Olha, te liga o que vai aparecer, mano. Tá pensando aqui, ó, Waiting to Start. Vai ficar aparecendo assim, ó, ó, 0% concluído, ó, já vai, aqui já vai fazer, ó, 1%, 2%, mas antes de vir aqui e concluir, ó, 16%, ó, já viu cor, ó. Dezena a hora, as pessoas botam, ó, Bak, Ramna Bak The Grampler, fez esse desenho. Ó, a pessoa botou Face, a cara de um dragão, robô de cristal, com face de não sei o que, mano, o robô faz. Macaco rosa e um arco-íris atrás. Olha o desenho que o bagulho fez, moleque. Sim, ela pinta na hora, ela não pega essa imagem e cria, mano, ela cria. Leonardo da Vinci criando uma K47. Mano, Leonardo da Vinci criando uma K47. Ela desenhou. Vocês têm noção disso? Ó, jovem Leonardo da Vinci correndo atrás de um italiano nananã. Ó, jovem Leonardo da Vinci ficou meio bizarro, ficou, mas ela fez. Botou aqui, ó, um labirinto de books fantásticos com color, ilustração, realístico e detalhado. Caraca, mano, lindo. Essa aqui botou labirinto de livros, caraca, mano, incrível. Por exemplo, aqui, ó, eu botei, vou usar um exemplo meu que eu botei lá em cima, ó, lá em cima. Tem aqui, ó, comando Bolsonaro maconheiro. O cara meteu essa, ó, o Bolsonaro, velho, do nada. Eu meti aqui, ó, Naruto robô futuro, ó, vocês podem ver aqui, ó. Foi rápido de fazer, fast. Eu botei Naruto robô futuro, ela fez isso aqui, mano. Caraca, Naruto robô futuro. Fez um Naruto do futuro robô, moleque. Você tem noção disso? Vamos ver se o meu já tá feito lá pra vocês entenderem, ó. Ó, eu botei, ó, YouTube Influencer RGB Color Technology Filter World Paisagem Gamer RGB. Mano, ele desenhou simplesmente uma tela RGB zona, linda. Ó, as pessoas vão botando, por exemplo, a Beautiful Woman Looking to the Stars. Uma linda mulher olhando para as estrelas. Olha o desenho que foi feito. Mas enfim, vamos fazer a última aqui, ó, Cancel Job. Caralho, mano, essa aqui ficou legal, hein. 50, não, meu Deus do céu. Essa ficou top. YouTube, Word, um negócio muito bonito, hein. Vamos botar aqui, ó, barra. Vamos fazer um último, um último. Negócio bem... Terror. Terror, sombra, noite, estrelada, floresta, medo. Terror, sombra... Mano, vai sair um negócio do medo. Tô até vendo aqui, ó. Terror, sombra, noite, estrelada, floresta, medo, monstro na floresta. Mano, o bagulho vai criar o capiroto. Tô vendo. E aqui a gente vai acompanhando, ó. 0%, fast. 16% já ficou. O negócio bizarro, mano. Vamos ver o que vai sair. O negócio é muito legal, mano. Você pode simplesmente fazer... Ó, vai vir um monstro. Galera, eu não vou dormir, velho. Eu não vou dormir, velho. O negócio vai pintar o debônio. Olha... Meu Deus do céu, gente. Olha isso. E a gente pode acompanhar em tempo real ainda, ó. O negócio vai dando upgrade. Mano do céu, floresta. Caralho. Isso é muito legal, gente. Olha, monstro, floresta, medo, floresta. Ele fez, tipo, um monstro na floresta. E tá 93% ainda, ó. Vai acabar de... E pode ver, botaram Pink Monkey. Vai ficar, tipo... Cara... Simplesmente incrível. Olha o que esse... Mano, essa inteligência artificial faz. Cara, eu botei só, ó. Terror, sombra, noite, estrelada, floresta, medo, monstro na floresta. E ele fez esta delícia pra gente. Posso botar algumas coisas e ele vai fazer. Coisas específicas ou não. Ele vai desenhar de qualquer jeito quatro versões. Então é só você botar que ele vai, tipo, pesquisar todas as imagens do mundo e vai fazer. Mano, é muito legal, mano. Eu posso ficar o dia todo fazendo isso aqui, mano. Spider-Man. Spider-Man. Ah, mano. Meti essa aí, velho. Spider-Man, Color Black, Fighting, Sasuke, Tira e Estrelas no Céu, mano. Stars in the Sky. Do nada, do nada. Essa aí vai ser difícil. Mas tá aqui, ó. Aqui, mano. Essa aí eu quero ver. Essa aí eu quero ver, mano. Como é que ele vai fazer isso. A minha cabeça eu não consigo imaginar. Mas a inteligência artificial, ela vai pegar as informações e vai montar. O que ele vai fazer com o Spider-Man, moleque? Obviamente, por causa de direitos autorais, ele eu acho que ele não vai pegar o Spider-Man, né? Porque é óbvio, né? Que ele não pode. Mas... Caralho, mano. Ele fez... Isso é Sasuke Uchiha? É um... É um borrão. Caralho. Ó, Sasuke Uchiha. Eu só não achei o Sasuke Uchiha, né? Mas beleza. Tem aqui, ó. Homem-Aranha no céu. Esse é o desenho feito, ó. Ficou meio bizarro. Ó, esse aqui ficou legal, inclusive. Tá no 92. Foi feito? Ó, já tá pronto. Aqui eu acredito que é o Sasuke Uchiha pelo cabelo. Aqui também o Homem-Aranha. Um negócio meio bizarro, mas foi feito, mano. Ele imaginou o negócio assim. É que é pra ser, eu acho, uma espada, uma roupa. Não entendi muito bem, mas ficou legal. Aqui, ó. Trump quis se embolsonar. Do nada, véi. Tá aqui, ó. Naruto vs Sasuke. Naruto vs Sasuke. Porra, se não fizer isso, mano. Naruto vs Sasuke, véi. Ó, tá fazendo. Tá fazendo. Isso aqui é infinitas possibilidades. Cara, não tem. É botar o Naruto vs Sasuke, mano. Não tem erro, tá ligado? É só duas coisas. Ele tem que desenhar aquilo ali que eu fiz. Que eu falei, no caso. Tá indo. Alguma coisa vai sair. Naruto vs Sasuke, né? Ó. Girl with long black hair running down. Ele meio que tá desenhando... Não entendi muito bem o que ele tá tentando fazer. Mas, enfim, né? Tá saindo um negócio meio bizarro aqui, ó. Uma fusão. Naruto vs Sasuke. Mano, que bizarro. E acabou, gente, ó. Eles meio que lutando. Eles de lado a lado. Ele face a face. Não entendi muito bem. Mas saiu um negócio... Assim, ó. O avatar, ó. Um de frente pro outro. Imaginado. Esse aqui ficou legal, inclusive. Esse aqui ficou legal. Mas, mano. Como eu falei pra vocês. É a imaginação. Gostou? Não esquece, então. É o Mid Journey. E você pode fazer aí. Ficar brincando por horas. Muito obrigado. Se você chegou até esse vídeo. Não esquece de deixar teu like. Se inscrever no canal. E eu espero vocês. Então, valeu. Falou e fui.